Nós abrimos o jornal de hoje falando da desocupação de uma área às margens da BR-060, próximo à cidade de Anápolis. Danusa Azevedo tem as informações. Boa noite, Danusa. Quantas famílias deixaram o local e essa retirada foi de forma pacífica? Oi, Ana Aura. Boa noite. Olha, mais de 700 famílias foram condenadas pela justiça a deixar o local que, segundo a justiça, pertence a uma construtora. Essa construtora apresentou ali alguns documentos que comprovaram que essa área na BR-060, entre Terezópolis e Anápolis, pertence a essa empresa. As famílias estavam ali no local e foram retiradas. O prazo era que até as três horas da tarde eles saíssem e deixassem toda a área. A gente ainda não recebeu informações, Zenaura, se eles já saíram do local ou não, porque, como a gente viu, fortes chuvas caíram aqui em Goiânia e até Anápolis, nessa região, hoje durante a tarde, o que pode ter causado aí uma demora. Porém, a justiça determinou que essa saída aconteça ainda hoje. O advogado das famílias alega que a construtora não apresentou todos os documentos que comprovam que ela realmente seja a dona. A gente continua acompanhando essa situação para ver para onde essas famílias vão a partir de agora. E, Naura? Ok, Danusa. Obrigada. Obrigada.